E depois o peço, pode pegar o suíço Netão, desceu Aí vai ficar um pedrão, descansado para a galera Vinte para a Tereza, meu amigo Hello Boa tarde, meu povo Vem chegando Calma que a trilha sonora já está vindo Ei Vem chegando Vem chegando Vem chegando Vem chegando Tudo bem e você, Karen? Bora, galera Vamos bater 30 pessoas nessa friaca aí, vamos Hoje é 30, hein, foco Já pega seu chá, seu café, sua água, seu papel, sua caneta E Separa os capacetes aí, hein Já começa a clicar no avião Já manda para a lista Já avisa nos grupos de WhatsApp Chama todo mundo Sangra o dedo no coração E vamos com tudo É, vamos lá, deixa eu ir lá no E vai, deixa eu ir lá no Bora, galera Vem chegando Já sangra o dedo no coração Chama todo mundo Que hoje o objetivo são 30 pessoas Bora trabalhar, meu povo Vem chegando Vem chegando, vem chegando, galera Boa tarde Vem chegando Clica no avião, galera Dispara pra geral Temos que bater 30 hoje 30 pessoas aqui Vai chamando todo mundo Chegamos na metade Bora Vem chegando Bora Vem chegando, galera Vem chegando Vem chegando, vem chegando, vem chegando Vem chegando, vem chegando, vem chegando Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da Jornada Corpo Otamental. E hoje é a aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aula 5 de 30. Nós temos 30 dias para bater 100 pessoas na live aqui, hein gente? De uma forma totalmente orgânica, ou seja, sem pôr dinheiro, sem mexer em nada disso, só com conteúdo espalhando a mensagem, tá? Se a gente, quando a gente atingir, se não, né? Que quem pensa em si é perdedor. Quando a gente atingir as 100 pessoas, eu vou dar uma imersão de 4 horas totalmente gratuita para vocês, material de apoio e vai ser uma coisa absurdamente transformadora. Então, eu preciso do empenho de cada um de vocês, ó. Tem 12 pessoas aqui, gente. O foco, o objetivo de hoje é bater 35 pessoas na live. Só responde aqui para mim sim ou não, e seja sincero, se você vai fazer 110% do seu esforço para ajudar a bater esse número de 30 pessoas. Escreve aí, sim ou não? Antes da gente começar. Se você não quiser se esforçar para isso, tudo bem. Responde não, porque é a verdade que está dentro de você. E tudo bem. Eu só espero que você não trate assim todas as coisas da sua vida, porque você não vai ter resultado em nada. Sim. Ah, Dred, eu já tenho resultado, eu já tenho uma vida boa e tudo mais. Então, se você tem um potencial para ter uma vida melhor e ter uma vida boa, você está se contentando com um pouco, né? Sim. Então, gente, é isso. Eu preciso do empenho de vocês, eu não consigo nada sozinho, isso é claro, isso aqui é uma comunidade já. Nós somos uma comunidade de mudança corporamental. Então, eu preciso do empenho de vocês, irem buscar os amiguinhos de vocês, que essa mudança, o aceitar dessa transformação, gente, vocês sabem que é onde a gente gasta mais energia, né? O foguete, quando ele vai sair, ele gasta 50% do combustível dele na arrancada. Então, sair da inércia é difícil, vocês sabem disso, né? A maioria de vocês estavam na inércia. Então, peguem na mão dos amiguinhos e tragam pra cá, tá? Então, até o final da live, a gente precisa bater 30 pessoas. Ontem a gente não bateu a meta de 25, e aí a gente dobra a meta quando a gente não bate a meta. Então, a gente vai subir de 5 e 5. Hoje o objetivo é bater 30. Então, mandem nos grupos de WhatsApp, grupo da família. Olha, batemos 30, eu tiro a foto aqui, ó, e a gente segue com os conteúdos. Conteúdo de mentoria minha. Então, tô trazendo conteúdo que eu aplico com os meus alunos de mentoria. É um conteúdo mais profundo, mais denso. E é um conteúdo que é da onde eu tiro, é da onde eu tiro o ganha-pão das crianças aí em cima desse conteúdo. Então, compartilhando com vocês aqui esses ensinamentos de forma gratuita. E como é que você paga a sua dívida? É transbordando, gente. Transbordando. Transbordando. Então, traga mais pessoas. Temos 14 aqui. A gente tem até o final da live pra bater 30 pessoas. Então, conto com vocês. Então, esse projeto de 100p é justamente a gente bater 100 pessoas ao longo de 30 dias. É o tempo limite que a gente tem pra bater essas 100 pessoas. Se algum dia antes a gente bater 100 pessoas, o projeto acabou ali, tá? E quando a gente bater 100 pessoas, eu vou dar um treinamento, uma imersão de 4 horas. De conteúdo, teoria, prática, exercícios. Coisas que eu costumo cobrar um valor até relativamente alto pra entregar isso pra algumas empresas. Então, eu vou dar gratuito pra vocês, tá? Então, ó. Clica no avião aqui. Manda pra todo mundo. Tem 16 pessoas. A gente precisa alcançar 30. Alcançar 30, gente. Ah, Dred, mas como você tá chato com esse negócio de chamar gente, não sei o quê, não sei o quê. Eu só quero assistir aqui o conteúdo e ficar quieto. Gente, desse jeito você não prospera na vida. Você vai ter uma vida medíocre pra sempre. Meu objetivo aqui, fazendo conteúdo de graça, é atingir mais gente. Então, faz a sua parte e me ajuda a chegar a mais pessoas. Estamos exatamente na metade do caminho, galera. Bora lá. Muito bem. Falei, dei os recados que eu tinha aqui pra dar. Seguinte. Quem fez o exercício do grupo do Telegram? Escreve eu. Bora, galera. Tá chegando, hein? 16, 17. Vamos subir. 30 é o nosso número. Quem fez o exercício do grupo do Telegram? Escreve eu. Quem não fez e não tá no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram que você tá perdendo o trabalho. Tá, gente? Vai chamando a galera. Essa pessoa que você chamou e ela entrou aqui, pede pra ela chamar alguém, gente. Tá, vamos lá, gente. Primeiro aspecto da galera que fez o exercício do grupo do Telegram. Qual foi a percepção que você teve? Fala pra mim. Galera que fez o exercício do grupo do Telegram. Tudo bem. Acabou a aula, faz, Renan. Vamos, galera. Clica no avião, clica no coração. Vai chamando gente aí. Bora, gente. Bora, vai chamando. Preciso ajustar algumas coisas. Qual foi a percepção que você trouxe? Que eu tô muito bem, mas dá pra melhorar. Que mais, gente? Qual foi a percepção que você teve? Só o exercício por si só. Como te acho no Telegram. Jana, eu vou fazer o seguinte. Acabou a aula, eu vou colocar o link no Stories. Tá bom? Aí você clica no link e entra lá. Preciso melhorar alguns detalhes. Eu chamo gente que eu nem conheço. Boa, Vivi. É isso aí, Vivi. Missão dada, missão cumprida. Pessoas assim atingem objetivos na vida. Não tá muito bom. Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Mas faz o exercício aqui com a gente, tá? Que tem muito conteúdo em cima disso. O exercício, ele é um espelho. Tá? Agora, o que eu quero que você me diga, gente? A gente tá falando sobre o princípio das cinco energias, tá? O princípio é a energia física, mental, espiritual, intelectual e financeira. Tá? E aí, eu quero que... E aí, a galera tá falando aqui, né? A percepção que tá tendo a fazer o exercício. E aí, a pergunta é a seguinte. Escreve com uma palavra... O que você precisa melhorar. 17 pessoas. Vamos lá, galera. Vamos bater 30 nessa bagaça. Eu tô animado aqui, hein? Vamos lá. Clica nesse avião. Manda pra um monte de gente. Manda... Entra no grupo do WhatsApp. Chama a galera pra entrar. Vai, gente. Vamos bater essa meta aí. Meta existe pra ser batida. Vamos. Essa meta é nossa, não é minha. Vamos. Entra no grupo de WhatsApp. Chama a galera. Vai chamando todo mundo aí. Vai, Noias. Entra aí também pra bater 30 pessoas aí. Vai. Deixa aí entrando mais. Eu aviso vocês. Vocês entram mais pra frente. Pra dar o número. Pausa no trabalho. Planejamento. Ó, o Kakuro já entrou. 18. Tem que bater 20. Já manda pra uns aí. Tem que bater 30. Bora, galera. Escreve aí. Clica no avião. Dispara pros amigos. Manda pra mãe, pra tia. Sabe entrar no Instagram. Manda entrar, gente. Consistência. Ajuda ele aí, cara. Por favor. Qualidade de sono, hidratação e pausa no trabalho. Qual palavra define o que você precisa melhorar, gente? Escreve aí pra mim. Planejamento. Beleza. 18 pessoas, galera. Vamos lá. Vai. Entra aí. Vai mandando pra todo mundo. Temos que bater 30 hoje. É em questão de honra. O que atrapalha a minha performance diária? Constância. Beleza, gente. Primeira coisa que a gente tem que entender. Primeiro ponto que a gente tem que entender. O que é energia física? Energia é a força motriz, né? É o que move. É o que dá movimento. É o que dá ação às coisas. Certo? Energia elétrica. Energia física. Então, energia é o que dá movimento. Beleza? Físico está relacionado à nossa estrutura corpórea, corporal. 19 pessoas, galera. Faltam 11. Bora. Físico está relacionado à nossa estrutura corpórea. Nós temos 21. Só mais 9. Vamos, galera. Bora. Vamos subir essa bagaça aí. Então, juntando as duas coisas, gente. Vamos bater 30, hein? É hoje que a gente bate 30. Bora. Juntando essas duas coisas, é a força motriz produzida pela nossa estrutura corporal. Anota isso. Energia física é a força motriz produzida pela nossa estrutura corporal. Então, o que eu quero que você entenda quando a gente pensa em energia? Afinal, o Julio entrou, deu a moral. Já manda para os 15 nego aí, Julio. Kakuro também. Manda para a galera aí. Faltam 8 pessoas, gente. 8 pessoas. Queria que minha família fosse maior agora, viu? Chamar mais gente da minha família para entrar. Bora, gente. Bora bater esse 30 aí, que eu só preciso tirar o print. Depois você pode mandar os amigos voltar para o trabalho, tá bom? Não tem problema não. Então, vamos lá. Energia física. Força motriz produzida pela nossa estrutura corporal. Isso que tem que estar claro na sua cabeça. E a energia física, ela está relacionada à produção, ou seja, a sua capacidade e a qualidade de você produzir coisas no seu dia. Beleza? Energia física está relacionada à sua capacidade e qualidade de coisas que você produz no seu dia. Faltam 6 pessoas para bater 30. Vai, gente. Clica no avião, manda para todo mundo. Soca o dedo no coração aí. Vamos bater 30. Bora. 30 pessoas na live, hein? Número histórico da live do Dread sozinho aqui, hein? Muito bem. Então, isso tem que estar claro na sua cabeça. Minha pergunta é simples. Responda com sim ou não. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, o seu nível de energia, ele está igual? Sim ou não? Escreve aí. Tem gente que já acorda com a bateria no negativo, né? Mas não estou nem falando disso. Do momento que você acorda, 6 pessoas, galera. Falta. Vamos, bora? Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, o seu nível de energia está igual? Não, 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 não. Beleza. 5 pessoas para a gente bater 30. Vai, gente. Manda no avião aqui, ó. A meta da live de hoje são 30 pessoas. 4 pessoas, vai ter 26. Vai, vamos. Não, tem até uns neozinho sangrando o dedo na vogal aí, hein? O negócio está feio. O que eu quero que vocês entendam? Ah, Dread, mas é claro, passou o dia inteiro, é óbvio que vai diminuir minha energia. Mas o que eu quero que você entenda é que existem tarefas, ações e coisas que você faz que são produtores de energia. Que são produtores de energia e recuperadores de energia. Bora, galera? Clica no avião aí, hein? Então, existem coisas que você faz no seu dia, com o seu corpo, para o seu corpo, que vão ser produtores de energia e recuperadores de energia. Então, a maior parte do seu dia, olha, a maioria diz não, né? Ó, a maior parte do seu dia, faltam 4 pessoas, gente, vamos. Mano, clica no avião, dispara para todo mundo aí. Existem coisas que você faz no seu dia que são produtores de energia. Existem coisas que você faz no seu dia que são recuperadores de energia. Ou seja, não produz energia, mas reseta de onde você estava. Beleza? E a maioria das coisas que você faz, faltam 4 pessoas, gente. 4, 5, 4, para a gente bater 30. Vai, bora. Chama a galera aí. Manda a família entrar, manda nos grupos de WhatsApp. A meta da aula de hoje são 30 pessoas. Vamos. Conto com vocês. Bora lá, gente. Então, você tem que entender primeiro que a maior parte do seu dia, você passa o dia fazendo coisas que sugam energia. Bora, gente. Clica no avião, clica no coração. Então, você passa a maior parte do seu dia fazendo coisas que sugam energia. Trabalhar, suga energia. Treinar, dependendo do treino e do momento e do contexto, suga energia. Relacionamentos, sugam energia. Estudar, suga energia. No seu dia, você passa fazendo atividades que sugam a sua energia. Tá? Deixa eu pegar o carregador aqui. Vamos, gente. Clica nesse avião aí. Tá caindo o número. Vamos. Tem que subir. Não pode descer, não. Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, identificar quais são essas tarefas que sugam a minha energia. Quais são as atividades... Vamos, gente. Só seis pessoas. Vai. Quais são as atividades que produzem energia? Quais são as atividades que recuperam a energia? Então, a gente tem que ter clareza nisso. Se a gente já identificou que as atividades que gastam a minha energia são atividades... Geralmente, são as atividades que eu faço todos os dias. Que é, por exemplo, trabalhar. Que é estudar. Que é treinar. Você tem um gasto de energia. Mas quatro pessoas. Vamos, galera. Clica aí e manda pra todo mundo. Vamos. Quatro pessoas. Vamos bater 30 agora. Vai. Então, gente. Ó. Mãezinha aí sim, hein. Gostei de ver, Renan. Esse é o cara. Bora, gente. Faltam três pessoas pra bater o objetivo de 30 pessoas na aula. Então, gente. O que você tem que entender? Quando você identifica quais são as atividades que gastam a sua energia... Você vai olhar pra isso primeiro. Qual que é o primeiro problema? Tem gente que só faz atividade no dia que gasta energia. Isso é um problema estrutural, né? Porque desde quando a gente é criança na escola, a gente aprende que a gente não pode se divertir... Quando tá estudando. Então, você não pode se divertir quando você tá estudando. Você tem que estudar. Duas pessoas, gente. Vamos lá. Ou você... Uma pessoa. Vamos, gente. Mateu 30. Olha o print. Aê, galera. Salva de palmas pra vocês. Bate palma aí. Ihu. Batemos 30 pessoas. Ihu. Bate palma aí, gente. Muito bom. Vocês são incríveis. Senti firmeza demais no grupo hoje, hein. Parabéns. Vamos continuar o conteúdo que é isso que vocês querem e é isso que vocês merecem. Conteúdo denso, profundo e transformador. E é pra isso que eu tô aqui. Parabéns, gente. Vocês são incríveis. Gostei de ver. Vamos lá. Então, tem essa estrutura do ensino que você não pode se divertir na escola. Você tem que estudar. Você deixa pra se divertir no final de semana. E aí, você vai crescendo com isso e você leva isso pro trabalho. Não. Eu só trabalho durante a semana. Vocês foram demais agora, gente. Fiquei muito feliz e orgulhoso. De verdade. Parabéns. É o nascimento de uma comunidade, gente. De pessoas que querem ser melhor e ajudar as outras pessoas a serem melhores. Tamo junto. De verdade. E aí, gente. No trabalho, olha isso. Olha como isso é perigoso. Aí, no trabalho, o que que acontece? Você vai e começa a trabalhar durante a semana e espera ansiosamente pra chegar o final de semana. Pra você se divertir. Só que você passa mais tempo trabalhando que se divertindo. E se você faz isso por muitos anos, vai chegar o momento que essa conta não vai fechar mais. Aí, o que que acontece, gente? O fim de semana, pra você, não é se divertir. É pra esquecer a semana. E aí, você começa a sofrer de uma coisa que eu chamo de síndrome do fantástico. O que que é síndrome do fantástico? É quando você tá lá no domingo na sua casa. Você comeu, você tá lá do sofá, jiboiano. Aí, toca a musiquinha de abertura do fantástico. Aí, você fala, ah, não acredito que já tá começando outra semana. Mas, que saco. Não consegui nem me recuperar dessa semana ainda. Isso é a síndrome do fantástico. E isso acontece. Pode ser que você tá fazendo uma coisa que você não gosta? Pode. Tá? Mas, pode ser que, simplesmente, você tá acostumado com uma estrutura de que você só pode fazer coisas que sugam a sua energia durante a semana. Eu comecei a olhar mais pra isso e ver esse comportamento de manada das pessoas em relação a isso. Por quê? Porque, o que que acontece, gente? Gente, a maioria das pessoas tem esse comportamento de querer se livrar. O famoso sextou, né? De querer se livrar da semana, né? Nossa, não vejo a hora de entrar no meu final de semana e esquecer da minha vida. E aí, eu comecei a olhar pra esse comportamento quando eu recebi uma pergunta assim. Dred, como você divide os horários na sua vida? E aí, foi muito simples pra mim responder. Eu não deixo um dia de me divertir, eu não deixo um dia de trabalhar e eu não deixo um dia de ficar com a minha família. E eu faço isso every fucking day. Todos os dias. Gostou do inglês, hein, Kakuro? Você é louco, professores americanos? Então, gente, esse, pra mim, é o segredo da produção, geração e manutenção da energia física. É você conseguir equilibrar as tarefas que consomem energia, as tarefas que produzem energia e as tarefas que recuperam energia. A maioria de nós, de vocês, das pessoas que eu converso, porque eu sou investigador de comportamento das pessoas. Converso com todo mundo pra entender qual que é o padrão comportamental daquelas pessoas. Então, gente, primeira mística que eu quero quebrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Você não pode ser feliz de final de semana. Isso é uma vida de merda. Você tem que ser feliz todo dia. Cadê a cabeça explodindo aí, gente? Põe o emoji. Ser final... Imagina que vida triste, você só ser feliz dois dias na semana. A semana tem sete dias. Se a semana tem sete, você tem que ser feliz oito dias. E ser feliz não é euforia, tá, gente? Estado de euforia e felicidade são coisas diferentes. Felicidade é um estado de espírito. E você só consegue quando você consegue equilibrar esses três aspectos. Tá? Então, na lista, vamos analisar umas coisas aqui, ó. Eu mandei uma atividade no grupo do Telegram, gente. Quem não tá no grupo, eu vou postar o Stories com o link pra você entrar. Olha aqui, ó. É um questionário que você vai responder cada pergunta assim. Nunca... Você vai pôr o número um. Número dois. Algumas vezes. Número três. Usualmente. Número quatro, constantemente. Número cinco, sempre. Então, por exemplo, a primeira pergunta é... Eu durmo de seis a oito horas? Tem algumas perguntas, gente, que eu quero que vocês entendam. Que elas foram elaboradas pra grande população. Ou seja, o grupo que tá aqui, a maioria de vocês treina, se alimenta bem, faz exercício. Que é o grupo de onde eu venho da atividade física, né? Tem muitos alunos meus aqui. Mas a maioria das pessoas não tem esse estilo de vida. E se o seu tá ruim, tem gente que tá pior. Tá? E aí, por exemplo, eu durmo de seis a oito horas. Isso aqui tem um embasamento científico de uma média de horas que as pessoas precisam dormir pra ter saúde, pra recuperar o corpo. É por isso que eu estou focando em me conhecer melhor e buscando as coisas que me fazem melhor ainda todos os dias. Exato, Jana. Primeiro passo, Jana. Vem pra cá. Aqui, a gente consegue acelerar o seu processo e te dar as ferramentas necessárias pra você se autoconhecer. Galera, vocês acham que o lugar da Jana é aqui ou não? Pra ela se conhecer melhor. Fala aí, escreve aqui embaixo pra ela. Poder da comunidade chama isso. Então, o que eu quero que você entenda, gente? Dormir de seis a oito horas é uma estimativa. Tá? Tem gente que dorme menos e se sente bem? Tem. Tem gente que dorme mais e se sente bem? Tem. O que que eu quero de todo mundo? Exato, Maria. Aqui é o lugar de todo mundo. Tamo junto. E aí, gente? Isso aqui é pra você ter uma ideia, tá? O que que é o mais importante? Gente, você não ficar muito abaixo de seis horas, você não ficar muito acima de oito horas, como direcionamento geral, e a qualidade do seu sono é fundamental. Gente, presta atenção aqui, ó. Responde aqui pra mim, por favor. Dá uma nota de zero a dez pra como você avalia a qualidade do seu sono. Escreve aqui pra mim, gente. De zero a dez, como é a qualidade do seu sono? Por exemplo, quem tá aqui há mais tempo me conhece, que eu tenho um filho pequeno que vai fazer dois meses e um de dois anos e meio. E eu nunca dormi muito bem por vários aspectos, né? Ô, Rafa, seja bem-vindo, hein? Então, gente, esse sempre foi o meu maior desafio, sono, né? Então, o que que eu quero que você entenda? Começar a ter clareza sobre isso. Sete, seis, oito. Oito, beleza. A maioria de vocês dorme bem, né? Só que o que que eu quero que você leve em consideração aqui, gente? O tempo de sono. A Débora já não dorme tão bem. E a qualidade. Você acorda descansado? Você acorda regenerado? Como que é a sua capacidade cognitiva quando você acorda? Você raciocina bem? Como é que tá o seu corpo? Tá descansado? Ó, o tom. O tom precisa melhorar a qualidade do sono. Então, é... E aí você vai pontual. Eu durmo de seis a oito horas. Tenho qualidade? Número um, nunca. Dois, algumas vezes. Três, usualmente. Quatro, constantemente. Cinco, sempre. Muito bom, muito bom. Aí, a segunda pergunta, por exemplo, ó. Eu faço algumas pausas regularmente durante o trabalho para recuperar energia? Então, a energia, gente, é movimento, né? Então, muita gente acha... Isso é o mito do empreendedor, tá? Muita gente acha que eu tenho um problema. Sou empreendedor e tenho... Tá vendo esse problema aqui, ó? É o problema que eu tenho que resolver. As pessoas acham que se elas ficarem assim, ó... Tá vendo aí? Se elas ficarem doze horas assim, elas vão resolver o problema. O que acontece quando você fica assim com o problema, gente? Eu não tô vendo todos os detalhes do problema. Eu não tô vendo o problema de outro plano. Eu não tô vendo outras possibilidades que estão perto. Por quê? Eu tô com a minha cara mergulhada no problema. E aí, quando você faz isso aqui, ó... Você consegue enxergar o problema de uma nova perspectiva. E você... Circula e muda a energia. Emotion. Emoção em movimento. Cadê a cabecinha explodindo de novo? Hoje é tiro, porrada e bomba. Então, gente... O mito do empreendedor é achar que se ele não ficar olhando pro problema o tempo inteiro, ele não tá sendo eficiente, ele não tá trabalhando, ele não tem que resolver, ele não vai resolver o problema. Gente... Você já viram que os grandes empreendedores do mundo... Os caras, eles fazem esporte, os caras vão meditar, eles viajam, tudo. Não é porque o cara não quer mais trabalhar, ou ele não precisa trabalhar, ou ele não gosta mais de trabalhar. É justamente o contrário. Ele entendeu que se ele não mudar o foco, se ele não tiver emotion, emoção em movimento, ele não consegue mudar de estado, renovar a energia dele, pra ter mais foco, produtividade, pra resolver aquele problema, gente. Não, mas que eu vi essa semana, alguém deu um nome, né? Você ficar o dia inteiro... Quem aqui... Fala comigo, ó. Quem aqui... Tava tentando resolver uma coisa e não conseguia. Aí foi fazer outra coisa... E teve uma solução. Isso... Escreve aqui, eu. Isso aqui é o nascimento do insight. Sabe o insight? Essa palavra de insight, do... Ahá, tive uma ideia. Ele surgiu aí. Quem aqui... Tava pensando num problema pra resolver e não sabia resolver de jeito nenhum. Aí foi, por exemplo, correr. Foi fazer outra coisa. Aí, putz, é isso. Por que que isso acontece? Porque você oscila a energia. Você muda o foco. Então, aqui, ó. Eu faço pausas regularmente durante o trabalho para recuperar minhas energias. Quem não faz, galera, tá sendo menos produtivo. Vai chegar no final do dia com menos energia. Porque você tá sendo sugado por uma única coisa. Você fica numa vibração só o dia inteiro. Sabe? Me lembra... Falando isso, me lembra aquelas sátiras de call center. Oi, tudo bem, senhor? Posso ajudar? Oi, tudo bem, senhor? Posso ajudar? Que a pessoa fala na mesma vibração, no mesmo tom, com a cara morta, congelada. Eu passo o dia inteiro fazendo isso. Saca? Aí, você vai colocar lá. Ponto A. Nunca, algumas vezes, usualmente. Isso aqui, gente, ele vai trazer o que para você? Essa ferramenta. Cla-re-za. A maioria de vocês já entendeu algumas coisas que precisa ajustar. E aí, depois que a gente olhar para tudo isso, nós vamos criar uma metodologia para resolver os problemas. Primeiro é você olhar para o problema. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. e não fugir do problema. Aquela pessoa que tem uma dívida no banco e ela simplesmente não olha para a conta dela, porque ela acha que na esperança que um dia ela vai entrar e vai sumir aquela dívida. Então, o que você tem que pensar aqui sobre essa primeira aula da energia física? A gente vai falar sobre as cinco energias, tá, gente? Física, mental, espiritual, intelectual e financeira. A gente vai fazer em todas essas energias um processo avaliativo para te dar clareza de onde você está. E aí a gente vai conduzir você para onde você quer chegar, tá bom? Energia física. O que está claro para vocês? Hoje, você faz atividades desses três grupos que te consomem energia, que te geram energia, que te recuperam energia. exemplo, que te consomem energia, trabalhar, que te geram energia, atividade física, que te recuperam energia, uma boa noite de sono. Você faz esses três grupos de atividades? Escreve aqui para mim, sim ou não? Esses três grupos de atividade, eles vão, eles são fundamentais para estar presente no seu dia, todos os dias, de segunda a segunda. Você faz esses três grupos de atividade, atividades que consomem sua energia, atividades que geram energia, atividades que recuperam energia. E aí você cria um ciclo. Boa. Aí a minha segunda pergunta é, lá no grupo do Telegram está essa avaliação, tá? Se você não está no grupo, gente, eu vou colocar o link no meu Stories, assim que acabar a live, e você entra lá no grupo que as tarefas vão entrando lá. Se você não faz, a pergunta que você tem que responder é a seguinte, qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Se você já faz, a pergunta para você é diferente, é, o que eu posso fazer para melhorar? Pensa sempre em coisas pequenas. Tá bom? Aí, eu olhei para os três tipos de energia e os três tipos de atividade. Beleza? E eu vou fazer uma lista de como eu posso otimizar isso. Então, por exemplo, atividades que recuperam energia, tá? Meditação, dormir melhor, atividades que, na sua opinião, que recuperam energia, atividades que geram energia, gente. Correr com meu filho, brincar, jogar bola com meu filho, treinar, atividades que consomem energia. Aí você vai colocando. Tem que ter os três grupos dessas atividades. E você vai fazer uma lista das atividades que mais te apetecem. Para você, você não precisa se engessar em uma, mas você pode ondular entre elas, mas esses três grupos têm que estar presentes. Beleza? Galera, foi incrível. Nós conseguimos bater a meta de 30 pessoas na aula de forma totalmente orgânica, ou seja, sem investimento em divulgação, essas coisas. Não é porque eu não acho que precisa. É porque eu acho que a mensagem é mais importante que o mensageiro. E vocês me provaram que isso é verdade. Nosso projeto é em 100 dias. A gente conseguiu bater 100 pessoas numa live. E quando a gente bater, eu vou dar um treinamento imersivo de quatro horas, aonde vocês vão ter teoria e prática e conteúdo absurdamente transformador para vocês. Material de apoio e tudo mais. Então, todos os dias, todos os dias, às 14h43, de segunda a sexta, eu estou aqui com conteúdo, alguns dias de perguntas e respostas. E sábado... Então, atividades que repõem energia são atividades que vão te regenerar, te recuperar. Atividades que geram energia são aquelas atividades que... O que te regenera, te deixa no zero. Entendeu? Então, ó... Eu produzi energia. Cheguei no 5. Imagina a barrinha do celular. Cheguei no 5. Aí, consumi minha energia com as atividades. Estou no menos 3. Regenerar. Cheguei no zero. Aí, eu preciso de atividade para produzir energia. Entendeu? Essa é a diferença, Jano. Então, gente, o objetivo é bater 100 pessoas. De segunda a sexta, às 14h43, a gente está aqui. E... Sábados, a gente tem um encontro. O sábado, ele é mais experimental. Ou seja, a gente faz uma atividade mais teórica e prática. Mais prática que teórica. Também aqui no Instagram é a diferença que é um horário só para quem quer, que é às 5 da manhã. Quem vem amanhã às 5 da manhã na live? Escreve eu. Quem vem amanhã na live às 5 da manhã? Escreve eu. Andrade, é muito cedo, está muito frio. Beleza. Pode dormir com as suas desculpas quentinho. Está tudo certo, gente. Eu escolho dar resultado em vez de desculpas. mas você é adulto e você pode escolher o que você quiser. Está tudo certo. Já estou com o cobertor de... Muito bem, galera. É isso aí. Muito bem, gente. Então, amanhã, às 5 da manhã, estamos de volta. Para finalizar, presta atenção. essa aula fica gravada no meu canal do YouTube. Se você não está no YouTube, Dreadcoach é o meu canal. Entra lá que você pode rever essa aula, mandar para os amigos, assistir, estudar. Estudem o meu conteúdo. Essa é a minha dica. Não só acompanha a aula, estuda, anota, reassiste, tá bom? Beleza? Então, essa aula vai ficar gravada no YouTube. Para finalizar, você tem duas coisas. Primeiro, de 0 a 10, dá uma nota para o que essa aula significou para você. De 0 a 10. Como foi essa aula para você? Pode escrever a verdade. Tá bom? De 0 a 10. E aí tem a frase do dia. Gente, quando acaba a aula, eu vou lá no meu feed e posto a frase do dia que eu vou falar aqui antes de encerrar. Tá bom? Tá bom? 5 horas da manhã, André, de boa. Tamo junto. 10, 10, 10. Boa, gente. Vocês são demais, né, gente? Vamos bater 30? Bate 30. Vamos amanhã, 5 horas da manhã? Vamos. É isso, gente. Tamo junto. 10, papai. Tamo junto. Frase do dia, gente. É essa aqui, ó. A vida é igual andar de bicicleta para manter o equilíbrio é preciso se manter em movimento. Tio Albert, né? Tio Albert é sinistro, eu gosto bastante dele. A vida é igual andar de bicicleta para manter o equilíbrio é preciso se manter em movimento. Leva essa mensagem para vocês. Presta atenção, eu vou postar, eu vou postar lá no feed essa frase. Põe no seu stories, me marca, marca a Borne. aliás, me marca, marca a Borne, marca quem você quiser, chame os seus amigos, tá bom, gente? Obrigado, amanhã, 5 horas da manhã, tamo de volta. Beijo! Ihu!